O rei de amor, todos vão pensar, o rei na cabeça E sempre o mundo, nessa trova loucura O rei da canha ao meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver, mexer com tudo, nessa trova loucura O rei da canha ao meu lado, ninguém vai ficar parado O rei da canha ao meu lado, ninguém vai ficar parado